O que é o Vinícius Chin de Cusano? Eu sou o Vinícius Chin de Cusano, eu tenho 17 anos. Desde pequeno eu jogo bola, jogo futebol, né? Entrei na primeira escolinha com 8 anos de idade e desde lá eu sempre joguei futebol, sempre fiquei na escolinha. E aí, eu jogando bola, apareceu a oportunidade de vir para os Estados Unidos e agora consegui uma bolsa e agora estou aqui, em Califórnia, jogando bola e estudando. Sou São Paulino. Meu sonho de criança sempre foi ser jogador de futebol profissional. O sonho de vida é ser feliz e ter bastante sucesso e saúde. O recado é que sempre siga seus sonhos, sempre seja focado e nunca desista, sempre persista. É isso. Valeu, galera. Aqui é a 10, Califórnia. Tamo junto. E aí, eu vou te dar um pouco de futebol. E aí, eu vou te dar um pouco de futebol. E aí, eu vou te dar um pouco de futebol.